Olá, meu dia é o 22 de março de 2022. Hoje em dia, o mundo todo celebra o mundo mundial. Hoje celebra o recurso do mundo todo. Aproveito o mundo todo para o Timor-Leste. Parabéns ao Timor-Ototo. Hoje em dia, a gente contribui para a proteção. Hoje em dia, a gente tem recursos para o mundo todo. Hoje em dia, a gente aproveita o mundo todo. Hoje em dia, a gente tem recursos para continuar. A conservação vai ter um benefício da geração ainda agora e da geração do irmão. Parabéns ao Timor-Leste.